Estamos em 2021 e foi lá em 2017 que eu postei o meu primeiro vídeo ensinando a montar um inventário barato Outubro de 2017, quase 4 anos atrás, respeita a história do pai irmão Seguinte, de lá pra cá as skins valorizaram muito, tá ligado? Uma skin que naquela época você pagava 10 conto, hoje você paga 50 ou mais Além disso, tem a parada que hoje o dólar tá quase 6 reais e naquela época era 3 e pouquinho Mais perto de 3 do que 4, tá ligado? Então assim, quase 4 anos depois, estamos num cenário totalmente diferente Mas ainda dá pra montar um inventário muito da hora, um inventário completo com faca pagando pouco Eu vou ensinar pra vocês E melhor, não só ensinarei, como comprarei e sortearei todo, todo inventário, certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal que eu chamo o 337, pra quem não quer se eu me chamo o Rian E é isso, mano, inventário barato CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus E nesse mês, usuários do cupom DOG ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Tiger Tooth Factory New Star Trek Avaliada em mais de 6 mil reais Link do formulário na descrição Vamos lá rapaziada, antes de tudo, precisamos ter uma coisa em mente Se é pra economizar, não podemos gastar dinheiro com besteira Ou seja, não teremos estendido o Alberetas, PP Bison, P90 Na verdade, quando é pra montar um inventário gastando pouco, você tem que definir as suas prioridades Quais são as suas prioridades? Primeiramente, uma faquinha, óbvio, sonho de todos Depois, aquelas armas que utilizamos muito USP, Glock, Desert Eagle, AWP, AK-47, M4A4 ou M4A1S, né? Depende do que você joga Bem como USP ou P2000, né? Depende do que você joga Eu priorizo essas skins como as principais Aquelas que você tem que dar prioridade Se sobra uma graninha no final, aí você pode cogitar uma skin de fama, de MAC, não sei Vai da sua preferência Mas eu, cachorro 1337, irei priorizar as skins para essas armas aqui Além da faca, AWP, AK, M4, Jiggle, USP ou P2000 e Glock O resto é resto Sem enrolação, começaremos aqui pelas pistolas Começando pelo lado TR Eu aconselho muito a Glock Monorise Por que a Glock Monorise? Porque é uma skin linda, fenomenal Eu tenho certeza absoluta que se essa skin fosse de raridade vermelha Todos queriam ter, todos Eu mesmo gosto da skin, principalmente por ela ser roxa E ela possui alguns patterns raros, tem o pattern da estrelinha A lua muda de posição Quanto mais explícito a lua tiver, melhor para você Tenta pegar uma que a lua esteja em uma das pontas, enfim Por que eu recomendo essa Glock? Além dela ser muito bonita, ela é muito barata Preparam inúmeras, inúmeras, desde 2018 quando ela foi lançada Por isso, dá até para você pegar uma StatTrek Então com menos de R$10, com R$8,20 Você consegue uma Glock Monorise, fio de testa de StatTrek Com R$8,00 rapaziada Mano, barato, bem barato Se você quiser uma Minimal Wear, você vai pagar R$18,00 Que também está barato, vale a pena Já para o lado CT, eu aconselho uma skin nova Uma skin que foi lançada em dezembro de 2020 Na Operação Presa Quebrada Que no caso é a USP Monster Mashup O que eu aconselho? Pega uma Field Tested Não é tão barata, mas é um valor acessível R$45,00 Vai estar um pouco desgastada? Sim, mas essa skin, ela chama muita atenção Muita atenção, muita atenção As cores são extremamente chamativas Mesmo com um pouco de desgaste, ela fica legal Confia, você não vai se arrepender Essa USP é muito bacana E se você não joga de USP, se você curte P2000 Eu aconselho a P2000 Obsidian É uma skin que chegou na Operação TA Fragmentada Em novembro de 2019 Ela é muito barata A Factory New é R$14,00 A Factory New Start Track é R$44,00 Eu aconselho a pegar ou uma Factory New Ou uma Minimal Wear Start Track O Start Track na skin faz muita diferença Não sei que você queira pular adesivos O Start Track, mano, faz muita diferença Você criar pego pela skin, né? Pela contagem de kills Então, sempre que der para pegar uma Start Track, pega E é uma Stat Track A minha recomendação de Desert Eagle Eu acho que essa skin aqui Embora ela não seja tão rara Embora ela seja barata É uma das cinco skins de Eagle mais bonitas do game Desert Eagle Light Rail Você consegue uma Factory New dessa por R$22,00 Mas eu prefiro gastar a mesma grana Pegando uma Stat Track Field Tested Não é a mesma grana exatamente É R$25,00, R$3,00 e mais Mas eu acho que vale a pena Essa Desert Eagle é muito legal Ela tem um efeito degradê muito bacana Ela também tem um efeito 3D Parece muito que ela tem ali algumas entradas Para a parte interior da Desert Eagle Mas não É só ilustração E é muito bacana Então coloca aí na sua calculadora R$25,00 Para pegar uma Desert Eagle Light Rail Eu gosto muito dela Se você não gosta Se você prefere algo um pouco mais ali Puxado para o azul Para o rosa Para o roxo Eu aconselho a Night Raced Da coleção Havó Que também chegou na última operação Você compra uma Field Tested Por R$25,00 também Ou uma Minimum Wire por R$33,00 Mas eu particularmente prefiro a Light Rail Vamos agora para as skins de rifles Começando pela K-47 A faca perfeita para combate Não Arma perfeita para combate Uma tapzinha e tudo mais Vamos lá rapaziada O que eu peguei aqui para vocês Lançada em março de 2020 Eu falei muito sobre essa skin O ano passado A K-47 Phantom Disruptor Que skin fenomenal Base preta em sua ilustração Detalhes em amarelo Desenho amarelo Com alguns detalhes em azul Essa skin Ela é fenomenal Você compra uma Factory New Por R$100,00 Só que irmão Pode pegar a Field Tested Por R$70,00 Que vale a pena Tá ligado? A partir de agora As skins ficarão um pouco mais caras Mas eu ainda estou tentando pegar A mais barata E a mais bonita possível Ou seja O melhor custo-benefício Então pode pegar uma Field Tested Por R$70,00 Rapaziada Só lembrando Que eu estou falando Os preços Do mercado da Steam Se você for buscar essas mesmas skins Em um site De confiança Como por exemplo A Black Store Você paga muito mais barato Talvez até 25% a menos Então estou falando aqui O preço da Steam Mas se você quiser Você consegue por menos Certo? E essa K aqui Eu não sei porque Ela é de raridade rosa Para mim Ela devia ser de raridade vermelha Porque ela é linda Ela é fenomenal Eu gosto muito E de M4 Você joga de M4 a 4 Ou M4 a 1S Comenta aí Enfim De M4 a 4 Uma diferente Mas que eu gosto muito E você pode pegar a StatTrek Que é muito legal M4 a 4 Magnésium Minimal Air StatTrek Sabe quanto você vai pagar Em uma Minimal Air StatTrek? R$19 E eu acho essa skin Muito da hora De uma pegada diferente Ela é uma skin diferente De qualquer outra Do CSGO E eu gosto Eu acho que o detalhe Do foguinho ali É fenomenal Vai na minha calma Você pode pegar Essa skin StatTrek Que você não vai se arrepender Agora se você prefere Algo mais colorido Tem a nova skin De M4 a 4 Que também chegou na operação Presa quebrada A Cyber Sector Pode pegar uma fio de tester De por R$40 Uma Minimal Air por R$90 Mas eu acho que não vale a pena Confia Ela vai enjoar A outra é mais da hora E se você joga de M4 a 1S Vem comigo M4 a 1S Nightmare Já falei Essa skin aqui Talvez seja a M4 a 1S Mais bonita do game Você pode pegar Uma testada em campo StatTrek por R$90 Ou o que eu acho Que vale mais a pena Uma Minimal Air por R$53 Sem StatTrek mesmo Eu não acho que StatTrek vai bem Em M4 a 1S E agora iremos falar de AWP Vou passar duas calças Vai aí o que encaixa no seu bolso Se você tem uma graninha a mais Sobrando Se você tá ligado Tem uma graninha a mais Pra investir Tem uma skin de AWP Muito famosa Adorada por todos Muito conhecida E que você pode pegar Uma Battle Scare Sem se arrepender Tem Battle Scare Que mano Tá exatamente igual Fude Tested Eu tô falando da Famosa AWP Asimov Com menos de R$300 Você consegue uma Battle Scare Ela é linda Ela é fenomenal Não enjoa É a AWP Talvez depois da Dragon Ball É mais bonita do game Agora se você realmente Tá buscando economizar Muito Tá ligado Pra fazer um inventário Baratíssimo AWP Ateris E aí você pode buscar Uma Battle Scare Com float muito alto E conseguir uma Black Ateris Que é a skin toda Desgastada Apenas com a cobra Preservada Ou você pode De boa Pegar uma Minimoware Por R$30 E é uma skin Muito bacana Você não se arrepende De ter uma Ateris É outra skin Que se fosse De raridade vermelha Galera pagaria muito caro Sabe quanto deu Nossa conta Por enquanto Escolhendo Skin de M4A4 E USP Deixando de lado A P2000 M4A1S Deu R$189 R$189 E você já tá com Inventário Top Vamos pra parte Mais cara agora As facas E aí mano Vai a minha dica E a dica mais importante Antes Um modelo de faca legal Com uma skin zoada Do que um modelo de faca Nada legal Com uma skin Muito legal O que eu quis dizer com isso Antes Uma baioneta Safari Mesh Do que uma Navadia Doppler A Navadia Doppler Vai te enjoar O que importa na faca É a skin É a skin Mas é muito mais o modelo Não é à toa Que uma M9 Marble Fade Custa mais Do que uma Gutsch Safira Você não vai se enjoar Da skin de faca Que você tem Você vai se enjoar Do modelo de faca Que você tem Então eu vou passar Minha cal Mas aí é gosto Vai de cada um Tem gente que gosta De Falcon Eu gosto Mas eu me enjoo Muito rápido Com Falcon Por isso que eu acho Que não vale tanto a pena O que eu curto muito Baioneta E flip A baioneta É muito mais cara Você pode pegar Uma Scorch Battle Scare Pagando R$900 Só que estamos falando De R$900 Não é uma parada Tão Tá ligado Eu gosto muito De flip E garanto a todos vocês Que é uma faquinha Muito bacana De se jogar Que é uma faquinha Que não vai se arrepender Tá cachorro Mas qual flip Uma dica Flip night Na Steam Você consegue Uma fio de testa De bem preservada Por R$800 É caro Já na Black Store Você consegue Por R$620 Ou então Uma revestimento Enferrujado Battle Scare Para ser bem laranja Você consegue Por cerca De R$550 Em sites Sensorizados Como a Blake Vamos colocar ela Não vamos Vamos colocar a night A night é mais da hora Eu acho a night Mais legal R$620 Você acabou De montar O inventário Completo Por R$809 Isso que Só a faca Eu contei No melhor preço Possível Se você pegar Os outros itens E também comprar Em sites Sensorizados Você vai Gastar Menos de R$750 Eu sei Que ainda assim Continua sendo Algo inacessível Para muitos Na Black Você consegue Parcelar Não sei Outros sites Mas eu estou Passando uma calça Você também pode Montar esse inventário Aos poucos Não precisa Comprar tudo De uma vez E o melhor Eu vou comprar Um inventário Desse agora E vou sortear Hoje pra vocês Lá no meu canal Dao Twitch Twitch.3 Barra Cachorro 3676 Estarem fazendo lives Em agora Eu ia sortear Uma faca Hoje Mas eu não vou Sortear faca Não Hoje eu vou sortear Esse inventário Completo Eu vou comprar Esse inventário Eu vou sortear Todo pra uma pessoa Você quer ter a chance De ganhar um inventário Completo Corre lá agora Na minha Twitch Finalzinho da live Faça o sorteio Durante a live Vamos conversar Vamos jogar Vamos fazer muita coisa E é nóis rapaze Muito obrigado Pra quem achou até o final Espero vocês agora Lá na Twitch Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Com o ativo 1337 Fá Do E é nóis rapaz E é nóis rapaz E é nóis rapaz Obrigado.